de vez em quando um personagem explode do nada do nada para a gente porque pega de surpresa evidentemente olha só esse personagem aqui óbvio sofrendo não né estourando do nada e recebendo listagem também bebezinha no dia 13 tá acompanhado de o que é que se hoje anunciando né Bitmex a braba aqui do Libank então a galera aí numa sequência de listagem louca 17 horas atrás estava por exemplo a bairro e setup bit ela era tudo pegando essa carona jogando projeto para cima fazendo acontecer evidentemente quem viu isso daí direito tá acompanhando essa linda carona como é que tá essa carona simples você vê no cmc já vê as coisas dando certo realmente o volume muito muito saudável muito saboroso né muito muito bom muito bom isso aí né 700 milhões de dólares no volume um aumento de 350 por cento capitalização de mercado ainda tá acontecendo tá chegando 189 milhões de dólares e tá aí né articulado pela galerinha do bem que já chegou fazendo acontecer evidentemente amanhã aí deve pegar os registros para que possamos aí falar mais sobre subordinado ao etéreo né e ele vai crescendo fazendo que muita gente não fez esse ano movimentação até o próximo vídeo